Qual suplemento tomar tendo TDAH e que funciona para estudar? Mas que fosse um suplemento que me fizesse passar horas estudando. Não existe um suplemento que faça isso de forma tão extraordinária e que deixe você estudando por horas. Isso não existe por dois motivos. Primeiro, porque não dá para a gente ficar estudando por horas sem intervalo. A gente precisa de intervalos de estudo, inclusive porque você, independente de ter TDAH, que a gente nem está falando, nem respondendo a respeito do TDAH, sem TDAH não dá para fazer isso. A gente tem que ter intervalos de acordo com a capacidade de concentração de cada um, mais ou menos 50 minutos, 1 hora. Intervalos em que você sai, muda de cenário, inclusive cenário visual, né? O ideal é que você saia para, sei lá, uma varanda, uma coisa, volte, fale com alguém e volte, para que você continue mantendo concentração para estudo. Quando a gente está falando de TDAH, inclusive tem vídeo que a gente já falou sobre isso, existem suplementos que ajudam no tratamento, mas nenhum que, de forma extraordinária, faça esse tipo de resultado. Então, o suplemento pode ajudar, eu vou te citar alguns de suplementos e fitoterápicos aqui, mas o que tem que ficar muito claro é que, se você tem diagnóstico de TDAH, padrão ouro de tratamento é terapia cognitiva. Você precisa de ajuda para a organização das funções da sua vida, das coisas que você executa. No transtorno de neurodesenvolvimento, você tem ali uma dificuldade, uma alteração no que a gente chama de funções executivas. No adulto, a gente sabe que ter TDAH, ter o diagnóstico de TDAH, não significa que você vai precisar de medicamento. Apesar de muita gente achar que TDAH é igual ao uso de metilfenidato, a famosa ritalina, ao uso de lisdexanfetamina, do venvance, dos medicamentos de conserta, etc. Não é isso que significa quando a gente está falando de TDAH do adulto. A principal coisa é terapia cognitiva e observar o prejuízo dessa pessoa na vida, o grau de desfuncionalidade que pode ser suficiente que ela faça terapia e pode ser insuficiente e é quando ela precisa de medicamento. Se usar medicamento vai ser um medicamento estimulante? Não necessariamente. Hoje em dia a gente tem também um medicamento não estimulante aprovado para TDAH que chama tomoxetina. Não sei se vocês viram sobre isso, as pessoas que veem muito sobre TDAH viram sobre isso, que é o primeiro medicamento não estimulante aprovado para esse quadro. E o que é não estimulante? Ele não faz aquele efeito que quem usa o estimulante percebe, aquele efeito de baixa, meio de ressaca, no dia seguinte, quando não tomam remédio. Não tem potencial de dependência, então a gente já tem essa opção para início de tratamento sem usar os estimulantes. Mas existem suplementos sim que podem ajudar você, eu sei que é disso que você está perguntando, mas eu te respondi primeiro isso para você não cair no conto de alguém para você que vai te vender uma ideia de que um suplemento vai resolver tudo e vai te deixar horas estudando. A gente tem coisas que ajudam nesse processo, como por exemplo uma planta chamada mucuna, mucuna prurien, em transtorno de déficit de atenção, dá para usar, ela é um estimulante de dopamina. A gente usa mucuna também em outros quadros de déficit de dopamina, como por exemplo, gente que faz uso de antidepressivo e tem a libido baixa por inibição de dopamina. Para quem não tem familiaridade com esse nome, dopamina é um neurotransmissor, ali que atua em nossas conexões cerebrais, na verdade no corpo inteiro, eu sei que para muita gente é um nome muito familiar e ouve muito, mas para outros não. E a dopamina é o neurotransmissor alvo no tratamento do TDAH. Mucuna atua aí e também outras disfunções ligadas a ela, como dei o exemplo, na disfunção sexual ligada ao uso de antidepressivo, na redução da libido, ela pode ser usada também. Crocos sativos, que é outra planta, também pode ser usada ali, associada no tratamento, com adjuvante no tratamento, que também pode atuar como estimulante. Eu uso ali de 50 miligramas, 60, 70 miligramas. Muitas mulheres falam de crocos sativos, mais conhecido como safri, em nome comercial, por conta de reduzir o apetite e o pessoal usar para emagrecer, porque atua nesse circuito do dopaminésico e consequentemente na redução da vontade de comer. Outra coisa que pode atuar aí é a cafeína, porém a cafeína não serve se for cafeína de liberação rápida ou se ela for usada o tempo todo, sabe? Diariamente você vai ter a mesma fadiga que pode acontecer com o uso do estimulante. Mas a cafeína de liberação prolongada, tem algumas marcas que tem liberação prolongada, aí dura mais tempo e aí a atenção, de fato, pode facilitar quando você está num momento de necessidade de muito estudo, de muita... Ah, é uma reta final de um concurso, é uma reta final do vestibular, isso pode ajudar, não pode ser um negócio que você fica usando o tempo inteiro. Outros, L-tirosina, que é um aminoácido precursor, né? O que é precursor? É aquilo que é usado na formação de neurotransmissor, nesse caso, né? De dopamina, no caso a tirosina, que a gente come, né? Tem nos nossos alimentos, mas você pode usar 500mg aí diariamente como suplemento de auxílio. Eu tô falando de auxílio por causa de tudo que eu expliquei antes. E vitamina B9, que é o metifolata, é o ácido fólico na forma ativa, né? E em quantidades maiores do que a suplementação basal, ele começa a atuar sobre uma enzima, né? Sobre o nosso DNA, e dependendo do quanto a pessoa usa de metifolato, ela pode aumentar a disponibilidade de dopamina no cérebro. Isso eu recomendo que você faça como profissional, porque vai depender de polimorfismos genéticos, que a gente chama, mas fica no seu conhecimento aí que a vitamina B9 suplementada ajuda, sim, nesse processo. Mas se você tem TDAH, por favor, procura fazer os tratamentos de padrão ouro, sua vida pode melhorar, e aí eu tô falando de psicoterapia cognitiva, e falando do uso medicamentoso, se for na sua necessidade, e do auxílio aí dos suplementos nesse caso. Porque a ausência de tratamentos do TDAH tá muito ligada ao desenvolvimento de outros quadros, como transtorno de ansiedade e quadros depressivos, inclusive uma degradação, né, da história da pessoa, da capacidade de fazer as coisas, ela vê os amigos crescendo, ela não consegue, e tá muito associada também ao desenvolvimento de dependência química, porque a pessoa vai usando coisas para se estimular, aquilo de fato faz diferença pra ela, e ela começa a apresentar um outro tipo de quadro e um outro problema na vida dela.